Olá pessoal, aqui mais uma vez o Al Brown do canal PomaRend No vídeo hoje eu quero estar trazendo mais uma dica de saúde Hoje nós vamos estar utilizando alguns produtos naturais Para poder estarmos fazendo potente xarope Na verdade é um chá, para poder estar tratando os sintomas E também prevenindo gripes e resfriados Mas antes de entrar no vídeo, já quero estar pedindo a você Caso não seja inscrito, vem estar se inscrevendo no canal Deixando o seu like e compartilhando nossos vídeos Nas suas redes sociais, tá ok? Sem mais enrolação, fora para o vídeo A nossa receitinha aí, desse chá excelente Para tratar a gripe, resfriados Coriza, ele também vai servir para dores no corpo Problemas de catarro no peito Ele também vai tratar todos esses sintomas De problemas respiratórios Então vai tratar muito bem também Ajudando a eliminar o catarro E a limpar os pulmões E nós vamos precisar dos seguintes ingredientes Nós vamos utilizar aí Meio litro de água Para estar fazendo Esse chá Um limão siciliano Você pode estar utilizando aí o limão que você tiver Na sua casa Não precisa necessariamente ser o siciliano Um pedacinho de gengibre Mais ou menos o tamanho do polegar Você vai estar utilizando E o mel Mais ou menos aí Duas colheres de mel O mel é a gosto, né? Você vai adoçar aí a gosto Tá ok? Mas não pode deixar de acrescentar o mel Tá ok? Duas colheres aí Para uma xícara De chá é o suficiente E nós também utilizaremos Uma pitada Desse preparo aqui Que eu mostro em outro vídeo Eu vou estar deixando O card aqui Para você estar fazendo Esse preparo Com essas especiarias E eu vou deixar no card aqui Depois que você vê o vídeo Você vai lá E faz Aprende Se você não viu ainda esse vídeo Eu mostro como fazer Essa especiaria É uma combinação De três especiarias Muito Importantes Para tratar aí Diversos problemas de saúde Tá ok? E nós vamos estar utilizando Uma pitadinha Dessa especiaria Para acrescentar aí Na xícara de chá Tá ok? Aí agora Como nós vamos proceder Nós vamos estar levando Ao fogo A água Com limão E o gengibre Ok? E o O mel Nós vamos acrescentar Depois juntamente Com a pitadinha Das especiarias Ok? Eu vou levar ao fogo aqui Vou descascar O limão E acrescentar Na água Juntamente com o gengibre Ok? Agora você está levando ao fogo A água ao fogo E já descasquei o limão E cortei aqui o gengibre Tá vendo? Você pode ralar ele Ou cortar em partes menores Quanto menor melhor Agora nós vamos estar Deixando Cozinhar O gengibre Juntamente com o limão Você pode tirar assim Os gomos do limão Ou cortar ele em fatias Para colocar na água E nós vamos deixar Ferver por aproximadamente Cinco minutos Tá? Em fogo médio Aí ele cozinhou aqui Você já pode estar coando E acrescentando o mel Tá ok? O mel e o E a pitada de especiarias Que nós vamos acrescentar No final Tá ok? Esperar cozinhar aqui E eu volto já já Aí é mais Ao menos Mais ou menos Cinco minutos Cozinhando Você já pode apagar o fogo Já estará pronto Tá ok? Bom Aqui já cozinhou Vocês podem ver aqui Tá Dá para ver a fumaça Saindo Tá vendo? Já está quente Aí aqui você vai dar uma O ideal é você dar uma macerada Antes eu já dei uma Macerada aqui Entendeu? Para poder soltar bem As propriedades Do limão e do gengibre E agora nós vamos estar coando Aí nós vamos estar Utilizando aqui Uma xícara Tá Aproximadamente 200 ml Ó Maravilha E agora nós vamos estar Acrescentando mel Aí o mel Como eu disse é a gosto Mas não pode deixar de faltar Tá? Você vai acrescentar Eu vou acrescentar Duas colheres de mel Mas você pode Você achar Que é muito Coloca apenas uma colher Aqui Aí vamos mexer bem E o ideal É tomar É Esse preparo aqui A noite Tá? Tomou o seu banho Aí você vai dormir Então você Toma aí Porque não é bom Né? Você está se expondo Né? Ao vento Ao frio Posso tomar Esse chá quente Ok? Ele é excelente Pra tratar aí Os sintomas Da gripe E do respirar Como eu já falei Entre outros sintomas aí É Outros problemas É Respiratórios E agora nós vamos Estar acrescentando aqui Ó Uma pitadinha só Desse Preparo de especiaria Tá vendo? Uma pitadinha só Uma colherzinha De chá de café Uma pitadinha Nós vamos colocar Aqui no chá E estarmos mexendo Ó Aqui Mexeu E está pronto aí Um chá delicioso E potente aí Pra tratar aí As complicações É De problemas respiratórios Tá ok? Bom pessoal Aí Você já pode Estar fazendo O uso do chá Esse Essa quantidade Rende Duas xícaras Do chá Aí se você quiser Estar compartilhando Com mais alguém Você compartilha Mais alguém da família Ou você pode Estar guardando Pra estar tomando No outro dia No outro dia No máximo No outro dia Você pode Estar tomando A outra xícara Aquece Morna O chá E acrescenta aí As especiarias Pra poder Estar fazendo O uso É fundamental Você acrescentar As especiarias Tá ok? É isso que eu queria Estar deixando Pra vocês Pelo momento Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu joinha Compartilhe o vídeo E inscreva-se no canal Tá ok? Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Saúde pra nós